Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O desemprego caiu 4,8% no trimestre encerrado em agosto em relação ao período anterior. Os dados foram divulgados agora pela manhã pelo IBGE. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá novamente, Ney. Olá Lilian, boa tarde a todos. Exatamente Lilian, a taxa de desemprego recuou para 12,6% da população economicamente ativa em agosto. É o quarto mês seguido com a queda na taxa de desemprego. A população ocupada foi estimada em pouco mais de 13 milhões de pessoas. Queda de 4,8% em relação ao trimestre anterior. Já a população ocupada aumentou 1,5% no período de março a maio. Segundo o IBGE, são cerca de 91 milhões de brasileiros com algum tipo de trabalho. Mais de 33 milhões têm carteira assinada. 23 milhões trabalham por conta própria. Cerca de 11 milhões não têm carteira assinada. E 11,5 milhões são empregados do setor público, que registrou uma elevação de 2,6% no trimestre. Os demais são empregadores e empregados domésticos. A taxa de desemprego foi medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, no trimestre que vai de junho a agosto. E foi divulgada na manhã desta sexta-feira pelo IBGE, no Rio de Janeiro. Volto com você, Lilian. Obrigada, Ney. Começa no próximo mês a liberação das cotas do PIS-PASEP. Créditos depositados pelo empregador no fundo PIS-PASEP entre os anos de 1971 a 4 de outubro de 1988. O anúncio do calendário de pagamento foi feito pelo presidente Michel Temer. Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Esta é a aposta do governo com a divulgação do calendário de saques do PIS-PASEP. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto depois de reunião coordenada pelo presidente Michel Temer. A totalidade desses recursos será disponibilizada ainda ao longo deste ano de 2017. e, a nosso ver, contribuirá de maneira importante e significativa para a continuidade desse processo de retomada da economia, porque isso é dinheiro que vai entrar, assim como no caso do FGTS, vai entrar para o consumo, vai entrar para as famílias reduzirem o seu endividamento e, portanto, isso ajuda a melhorar os índices de inadimplência na economia, ajuda a facilitar o acesso ao crédito. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e, para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. Cada beneficiário tem direito a apenas uma conta vinculada ao PIS ou ao PASEP. E o valor médio que ficará disponível para o saque é de R$ 1.200. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira, até o fim deste ano, quase R$ 16 bilhões. O trabalhador tinha que ir ao banco pedir o crédito. A medida provisória dá autoridade aos bancos para fazer já o crédito. Então, isso é muito importante. Então, libera-se automaticamente. Quem for correntista do Banco do Brasil e que tenha direito a receber o PIS... Para mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode ainda acessar o site da Caixa Econômica ou ligar no 0800 726 0207. E para o PASEP, mais informações no site do Banco do Brasil. E a liberação de saque das contas inativas do FGTS, somada à queda de juros e agora também ao saque do PIS-PASEP, são medidas para que o país retome a trajetória de crescimento. Um relatório divulgado pelo IPEA mostra que essas ações já trazem resultados. Inflação menor, taxas de juros encolhendo e menos desemprego. Tudo isso, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA, é indicativo de recuperação econômica, que já reflete no aumento do consumo das famílias e da produção industrial. Para 2017, a expectativa do crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, é de 0,7% e de 2,6% para 2018. Para especialistas, sinais de que a recessão ficou para trás. A produção industrial vem se recuperando, as vendas do comércio vêm se recuperando, serviços vêm se recuperando paulatinamente também. A maioria dos setores da economia vem tendo essa recuperação. A agricultura, nem precisa falar, porque a agricultura teve um crescimento muito elevado. As projeções do grupo de conjuntura do IPEA mostram, para o terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 1,4% na indústria, 0,5% nos serviços e mais de 11% na agropecuária. Para o consumo das famílias, a projeção é de um aumento de 1,4%. Exportações e importações crescem 9,6% e 4,9%. Apesar dos bons indicativos para a economia, os especialistas do IPEA alertam para o risco de um desajuste fiscal com o aumento dos gastos públicos. O estudo mostra que a Previdência dos Estados, por exemplo, vive um momento crítico, em especial o Rio de Janeiro. De acordo com o IPEA, a reforma da Previdência é fundamental para que o país continue a crescer. É fundamental que sejam aprovadas, por exemplo, a medida da reforma da Previdência, a mais importante delas, para viabilizar que na década de 2020 você consiga cumprir esse teto dos gastos. Tornar sustentáveis as contas públicas é essencial para que a gente confie, para que os investidores confiem nessa retomada e voltem a fazer investimentos mais de longo prazo, especialmente esses investimentos em infraestrutura. Então, é preciso que essa mudança previdencial seja feita nos próximos anos. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 0,6 pontos em setembro, passando para 92,8 pontos. É o melhor resultado desde abril de 2014 e confirma o retorno à fase de recuperação da confiança no setor, segundo a FGV. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 horas da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto